Para a CPI do Abatedouro. A CPI do Abatedouro foi instituída hoje, já deve-se, se não chegou, até estranho não ter chegado a mão dos senhores vereadores indicados, que entre si farão a votação para escolherem a presidente ou o presidente ou a presidenta. Mas já foi assinado e instituído hoje. Então, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. O nome de Júlio Pereira. Dando Bilico. O nome de Júlio Pereira. O nome de Júlio Pereira. Há dois anos. O seu prêmio é grande, o seu carácter. O primeiro ano de Júlio. Também não pode esquecer de cumprimentar o amigo Jorge. O nome dele é cumprimentar todos, mas aqui nesta noite. Sr. Presidente, nós temos o nosso líder da bancária, então mais uma vez eu vou pedir o nosso líder da bancária. Vou até o próprio presidente, que eu posso até fazer através de indicação. Mas o nosso presidente pode encaminhar um ofício, um requerimento ao nosso secretário do meio ambiente, para ver quais as providências que ele está tomando com a conta das nossas encostas. E devido aos interpédios que vêm acontecendo, como aconteceu na nossa coerção sobre a irmã do governador das nacionais. E aquilo é diferente. Nós vimos todos os dias, nós o coelhamos para os nossos morros. É muito simples você chegar aqui na frente da sala da câmara e olhar para o morro da boa vista. Lá em cima, você já está vendo na cidade. Qual o procedimento que é que está sendo feito? Porque amanhã, não tem que esperar acontecer uma desgraça, para depois sair na imprensa. Foi o tempo que fez isso, mas nós poderíamos ter evitado que com o tempo fizesse ficar nisto. Porque não deixamos invasões, nem que não deixamos que construam o meio daquelas terras lá, que às vezes vêm lá por Bacatelas, e muitos que são aproveitadores, vão lá, constroem, escravam, desmatam, acabando muitas vezes com as nossas nascetas, e com os senhores anotavam aqui debaixo, com as nossas nascetas, com as nossas nascetas nasceram daquele morro, e eu respondo ao senhor, olha para cima, os senhores não viram mais. Assim acontece também aqui na praia, na saudade, naqueles morros ali. Então eu tenho preocupação, porque ali não moram, moram várias comidas. E ali é a criança, é o idoso, é o pai, é a mãe, e futuramente pode acontecer alguma coisa, aí sim, aí o advogado você precisa dizer, por que o presidente, algo antes de acontecer? O senhor oferece um novo presidente, e através do presidente, o presidente entra em uma manifestação. Mais uma vez eu quero aqui, testar sobre a Secretaria de Obras, que já fiz um requerimento, uma deputação, devido que as fontes dos saberes foram ser arrumadas, e se a ponte grande não pudesse ter sido arrumada, já existe uma sondagem feita, existia uma verba do orçamento, a estatística do passado, fora hoje o presidente do orçamento, e se não é aqui, mas existe uma verba, ou tiraram também, porque saíram algumas verbas, algumas obras nossas, por causa do final de ano, que convenciam que eles apagaram e não tinham para confirmar as coisas. Até com o sinal, está havido um projeto da Estacada, que vamos ter que autorizar novas, vamos ter que autorizar novas licitações, para que sejam feitas algumas ruas, e ficarem lá atrás do ano passado. Então, eu peço a nossa reunião, nós temos três pontos, para ver, das quais duas, são para uso específico, pedestro, se as pessoas que levam as suas crianças para a escola, e as crianças para a creche, uma ficando no final da rua Nacional de Navegantes, e outra ficando entre a Rua Navegantes e a Rua Dejanim Correia, onde dá acesso também, que é a grande quebra automóvel, que também tem que ter as coisas. Hoje, dia, Vossa Excelência, eu fiz esse encarecidamente do nosso secretário de obras de assolhagem, inclusive, que o município voltou muito que fez por lá, Muitos ali, voltaram o pé, tiveram esperança na proposta do nosso secretário-semprefeito municipal atual, então, eu acho que ele, como eu fiz de um dia, o que eu puder fazer por esse bairro, eu falei, qualquer um bairro que eu venha a ter sido. E também, não deixando de lembrar, também o nove secretário de obras, e ele já foi lá do meio, duas ou três vezes, na Rua Belém, e o problema de manipulação, que está causando transtorno, não só para quem usa naquela rua, para as casas que ficam em transtorno, ela, um dia de chuva, as águas, em vez de forçar a rua, estão forçando as residências. Então, por favor, pelo nome Vitor, peço que Vossa Excelência, mais uma vez, me intervinha junto ao secretário de obras. Queria aqui parabenizar, não só o secretário de saúde do nosso município, mas com aqueles seus subordinados, que lá estão seus colaboradores, dizem que, realmente, há um longo do tempo, a saúde vem melhorando o município de Mimbaçu, ninguém pode negar isso. E eu, como, como eu notei, já fui secretário, a brela recadação não era aquilo que o professor Exato falou. Nós temos a nossa contribuição na medida possível. O secretário passado deu a contribuição na medida possível. E eu já estou vendo que a secretária, junto com aqueles abenegados lá, eles estão humanizando e demais o atendimento. Hoje eu fiquei lá, das dez e meia até umas nove e meia, porque o mando não disse, inclusive, eu não vou dar mais problema, eles vão agir, porque tem que ir na Zé Cunha. Aí, eu presenciei como eles estão tratando as pessoas e o atendimento. Está bem humanizado. E isso não quer dizer, não quer que amanhã saiam ali, ou quatro e meia, o presidente do vereador Benito disse que o passado era tão ruim, que hoje está muito não. está melhorando, porque há um longo tempo ele tem que vir lá. Nós estamos lá para quê? Não adianta eu, se o meu antecessor fez alguma coisa de errado, eu esqueço que ele fez de errado, eu tenho que fazer melhor do que ele, para amanhã depois eu chegar na casa do povo, chegar na rua e dizer assim, eu fiz melhor do que ele me antecedeu. Então, eu preciso de vocês, vamos ver, é isso que tem que ser feito. É como eu sempre disse, trabalhar em cima das diversas pessoas é muito fácil. fazer com que aquele não tenha desgraça é difícil, tem muito esforço para fazer isso. Presidente, eu quero parabenizar, em nome do Dr. Gabriel, os funcionários dessa camada, porque, de minha parte, como vereador, nós estamos sendo muito bem atendidos por eles, não tem hora, não tem tarde, não tem manhã, todos atendem muito bem, isso vem da sua, eu vou dizer, um oito para a sua administração que está comentando, que está fazendo bem. Obrigado, boa noite. Obrigado, obrigado, junto com uma empresa especializada no assunto, para que depois venha comprar os outros ao município, a pró-jovem. Sr. Presidente, com muita satisfação, com alegria, que se vem em seus aulas de 16 de abril, até dia 20, até dia 16, até a pessoa que é sempre que joga, de 18, de 19 anos, e voltar a estudar. Isso nos orgulha, e nos deixa muito satisfeitos, pelo trabalho que é executado, tanto pelo nosso secretário, todas as pessoas que fazem parte daquela secretaria, e das outras partes que vieram, através da ONU, que trabalharam e conseguiram, assim, em suplementimento de 200, 700 e poucas pessoas. Provavelmente chega a 800, porque ainda teria até, até hoje, um óbvio de cerca das pessoas. E também mais, Sr. Presidente, como teve muita procura, das pessoas de 29 dias em diante, também já estamos com 200 e poucos, que provavelmente também vão voltar a estudar, com a idade acima de 20 anos, se quiser, para a gente tem que se humilhar, se a gente puder prestigiar, ir lá acompanhar, e elogiar, nesse momento, através do governo federal, que vão disponibilizar essa aberta, que isso, para a gente, só vai trazer benéficos para todos nós, e vão passar de ter educação melhor para o nosso município. E também dizer, que fico muito feliz, e quero agradecer ao nosso prefeito, aos nossos secretários, os ex-secretários, que realmente brigaram, que continuam brigando, pelaquela obra do nosso bom viver lá, que realmente foi um sofrimento muito grande, e agradecer a todos.